Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Olá, profe. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa da unidade 11, onde a gente começa a falar a ciência do futuro. É a proposta que nós temos lá, ok? Na nossa postilha. Então, vamos lá para a página 28, onde está mostrando aqui, ó, em sua opinião. Então, falamos lá em história sobre tecnologia e me volunturiza também esse trabalho um pouquinho disso, ó. Em sua opinião, a tecnologia trata somente de mudanças positivas? Sim ou não? Será que tudo é positivo? Lembra que eu falei que a gente não pode ficar conectado, né, com o descansionado o tempo todo? Isso não faz bem? Então, tem que ver qual é a lado positivo e qual é a lado negativo de toda essa mudança e ter cuidado com isso também. Os avanços científicos, você imagina que teremos completamente? O que você imagina que vai acontecer com esse avanço, né? Quais são as relações que vai ter entre as pessoas? Será que a razão pode ser conversada e ficar só mudada na tecnologia, né? Você já teve alguma ideia mirabolante de como tomar, tornar um objeto que existe na qualidade melhor e mais suficiente? Pense um pouco e desenhe. Vocês vão desenhar um objeto no futuro aqui, ó. E vocês vão indicar pra que ele vai servir. Caprichem. Usem a criatividade aí. Beleza? Sejam criativos. E nessa unidade onze, dessa aula de hoje, nós vamos começar então na página vinte e oito e vai até a página trinta e cinco. Ok, galera? Aonde a gente começa a falar sobre um gênero textual que o nome dele é manual. Olha lá, olha lá, um cientista desenvolve e sistematiza conhecimentos adquiridos por meio de pesquisa, observação e experimento. Existem muitos personagens de cientistas. Você conhece algum? Conhece? Existem vários, né? Então, aqui nós temos alguns trechos de uma aula do cientista Franginha da Turma da Mônica, onde ele tá dizendo lá, né? Oi, leitor! Não é nada fácil ser cientista da turma. Tem sempre alguém pedindo para eu consertar um brinquedo ou explicar como funciona alguma coisa. Por isso, a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo das ciências. Agora, o que tal descobrir, o cientista, que existe em você? Vocês sabem que, às vezes, a gente encontra alguma coisa, a gente tem que ler o manual para poder entender o que está acontecendo, né? E como se usar, manusear, né? Até uma receita de um novo. Eu tenho que ler para saber como eu vou fazer. Quais são os passos? Que ingrediente eu vou usar? Quais são os produtos? A quantidade, como fazer, o tempo de espera, para depois comer, claro, né? Então, é um manual. Não deixa de ser um manual. Então, uma pesquisa e inversões. Olha lá. A aerodinâmica é a ciência que estuda a força do ar sobre qualquer coisa que esteja em movimento. Os engenheiros usam as leis da aerodinâmica, a aerodinâmica, na hora de projetar aviões e carros. Olha lá. Aí, nós temos, né? A ciência lá na página 31. Aeronáutica é o estudo das viagens, das aéreas e das aeronaves. Androide é o robô, com forma humana. Condutor elétrico é material por onde pode passar uma corrente elétrica. Olha que interessante. Ele está dizendo tudo como quer, né? Olha lá. Filamento. O que é filamento? É um fio fininho de metal que fica dentro das lâmpadas elétricas. Ele acende quando é aquecido pela corrente elétrica. Olha que interessante. Fonógrafo, um aparelho antigo que toca sons gravados em discos metálicos. Interessantíssimo, né? Olha lá. Olha que bonitinho. Corrente elétrica é a passagem de energia elétrica através de um condutor elétrico. Ficção científica. São histórias imaginárias. Lembra que a gente trabalhou sobre isso? Vamos lá. Dando continuidade. Olha lá. Hidro-avião. Avião capaz de decolar e consarcar água. Iman. Objeto que atrai certos objetos metálicos. Isolante elétrico. É um objeto que não deixa passar a corrente elétrica. Patente. É um documento que prova quem é o dono de uma invenção. Importante isso daqui, ó. Tem que patentear. Senão, como é que a pessoa pode roubar a sua ideia? Robô é a máquina programada para realizar várias tarefas. Ah, não seria bom o robô, né? Para fazer uma geralzinha assim, uma limpeza. Brincadeira, galera. Robótica. É a técnica de construir os robôs. São as obras robóticas que vocês têm. Tinham, né? Mas a gente vai contar aqui. Pode ter certeza. Motor é aquilo que movimenta uma máquina. Motor a combustão. O tipo de motor usado em carros e aviões funciona com combustível. Se não tiver combustível, não funciona. Olha lá. Aí nós temos. Teste seus reflexos. Lá na página 33. Se alguém encostar o dedão no fogo, sem crer o que faz. Tira logo o dedão de lá. E quando? Espeta o dedo no espinho. Encolhe o braço rapidinho. Essas reações são chamadas de reflexo. Você nessa respeita, você já dá aquele susto, né? E não só isso, né, gente? São vários, né? O que são os reflexos? Olha lá. Os reflexos são movimentos que a gente faz sem pensar para defender o nosso corpo de perigos. Você quer testar esses reflexos? Então, peça para uma língua. Bater uma palma bem na frente dos seus olhos. E tente não piscar. Você vai piscar. Piscou? Tem de novo. E de novo. No final, você vai ver que é quase impossível não fechar os olhos porque os reflexos acontecem sem que a gente tenha controle sobre eles. Outro reflexo fácil de testar é o tendão do joelho. Se der uma batidinha de leve nesse tendão, a sua perna mexerá. Isso acontece por quê? Com a pancadinha, o músculo se contrai automaticamente. Para fazer esse teste, então, cuidado. Não vá pedir para a Mônica bater, hein? Ai, ai, ai. Imagina, ela dá uma batidão ali, né? Então, é o nosso reflexo, galera. O reflexo é assim mesmo. A gente se assusta. Até quando a gente está assistindo o tal mesmo filme, né? Que assusta. Ou um cachorro batindo, ou qualquer coisa. Né? É um reflexo. Ok? Então, tem que ter esse cuidado. Apesar de que ele é automático, né? Aí, nós temos a proposta lá. E tudo que a gente falou aqui sobre agora. Estou com vocês agora. A proposta até na página 35 de atividades. Referência. Tudo que a gente falou aqui. Que a profe falou para vocês no vídeo. Então, a proposta do exercício 2. Até a página 35 exercício 9. Olha lá. Tá? Então, manual. Gente, manual é um tipo de texto. Ok? É um tipo de gênero textual. Ele é formado por textos com funções variadas. Como expor informações. Dar instruções sobre um dispositivo. Orientar procedimentos de trabalho. Ou auxiliar o leitor. A solução de um problema. É a mesma coisa que eu vou lá. Eu compro, eu ganho um computador novo. Um notebook. Ou até uma parede celular. Ele vai vir como manual. Então, se eu quero utilizar as ferramentas. Eu tenho que olhar. E mexer, mexer. Orientar. E as orientações. Até eu conseguir fazer todos os processos. Tá? Isso é um gênero textual. Que é o manual. Ok, galera? Então, vamos lá testar as nossas ferramentas. Textos em casa. Mas cuidado, hein? Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.